Pesquisa data folha para presidente. Cai a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Delegado aposentado vai parar na UTI depois de briga com o coronel da polícia militar em Pingo Beneficente, São Paulo. Morre o dono de uma empresa de segurança baleado no confronto entre policiais mineiros e paulistas em juiz de fora. Motorista atropela quatro pessoas e foge sem prestar socorro na grande São Paulo. Pacientes reclamam da falta de remédios para evitar rejeição a transplantes nos postos de saúde do Rio de Janeiro. Na Espanha, apreensão de seis toneladas de cocaína escondidas numa carga de banana. Professor é agredida por irmã de aluno dentro de uma escola pública de Porto Alegre. Jair Bolsonaro mostra a preocupação com o crescimento do candidato petista em São Paulo. Fernando Haddad pede a atenção da Organização dos Estados Americanos para o uso de notícias falsas às vésperas da eleição. Enxurrada arrasta vã escolar e deixa 18 mortos na Jordânia. Nos Estados Unidos, a polícia intercepta novos pacotes com explosivos, um deles enviado ao ator Robert De Niro. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A Corregedoria da Polícia Militar e a Polícia Civil de São Paulo investigam uma confusão entre um delegado de 80 anos e um coronel da Polícia Militar durante um bingo beneficente de uma igreja. Depois da briga, o delegado teve que ser internado na UTI. Pacientes que fizeram transplante de órgãos vivem um drama. Um dos principais remédios usados para evitar a rejeição está em falta nos postos de saúde do Rio de Janeiro. Marcos e a Saudita mudou a versão mais uma vez e admitiu que a morte do jornalista Jamal Khashoggi foi premeditada. Sabe quanto você pode economizar se fizer uma boa pesquisa na hora de fazer as compras no supermercado? Até 5 mil reais em um ano. Veja a seguir. Pesquisa revela que 8 em cada 10 brasileiros se automedicam. E depois de Clinton e Obama, ator Robert De Niro também recebe pacote com explosivos nos Estados Unidos. Você vai ver já já. O Metabolismo Energético O suposto caso de discriminação em um shopping center de São Paulo provocou indignação nas redes sociais. Um segurança barrou a entrada de um menino que pedia para os clientes comprarem um par de chinelos para ele. Os Estados Unidos interceptou novos pacotes com explosivos. Desta vez, um dos alvos foi o restaurante do ator Robert De Niro. Em instantes, os números da pesquisa data-folha para a corrida presidencial. A professora que foi espancada pela irmã de um aluno em Porto Alegre. Você vai ver já já. Uma festa em cruzes na grande São Paulo que teve bebida e drogas. Uma adolescente de 16 anos deixou as amigas na festa, saiu sozinha do local e está desaparecida. A professora foi espancada pela irmã de um aluno de uma escola municipal em Porto Alegre e as aulas suspensas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Data Folha divulgou agora há pouco a terceira pesquisa de intenção de votos para presidente da república no segundo turno. O candidato à presidência, Fernando Haddad, participa agora à noite de um comício no Recife. Mais tarde, o petista teve uma reunião em São Paulo com a representante da Organização dos Estados Americanos, que está no Brasil, para acompanhar o processo eleitoral. O candidato à presidência da república pelo PSL, Jair Bolsonaro, cobrou hoje dos integrantes do partido mais empenho para conquistar votos na cidade de São Paulo. Começaram a ser distribuídas hoje as urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno da eleição. E novamente surgem boatos sobre o funcionamento das urnas. O Data Folha divulgou há pouco a segunda pesquisa de intenção de votos do Instituto para o governo de São Paulo no segundo turno. João Dória e Márcio França estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. E vamos agora aos números do Instituto Data Folha para o governo do Rio. Na pesquisa anterior... No próximo bloco, a derrota amarga do Palmeiras na Libertadores. Depois de perder para o Boca Juniors, Felipão diz que a equipe brasileira terá de se superar para chegar à final. Não perca, a gente volta já, já. A dor de cabeça, para muita gente, a primeira providência é tomar um analgésico. É, mas esse simples ato pode ser um risco à saúde. A automedicação vem crescendo entre os brasileiros. No futebol, o Atlético Paranaense saiu na frente do Bahia na disputa por uma vaga na semifinais da Copa Sul-Americana. O Boca Juniors venceu o Palmeiras por 2 a 0 e complicou a vida do time brasileiro na Libertadores da América. O Palmeiras terá que reverter a vantagem de dois gols dos argentinos para chegar à final da competição. Ficou uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.